e fala pessoal bom dia gente aí como é que vocês estão rapaziada hoje a gente tá indo fazer um vídeo muito top hoje a gente tá indo gravar uma loja que se chama gonganzon devoluções que é uma loja que recebe pedidos devolvidos da amazon e de outras lojas tipo aqueles aqueles vídeos que vocês já viram aí dos estados unidos que o pessoal vai comprar com galpões né produtos que são devolvidos da amazon são muito barato então hoje a inauguração de uma grande loja fiquei sabendo que tem gente que dormiu essa noite lá para poder entrar hoje pelos primeiros né desde que vai ter muito iphone muitos telefones da xiaomi é playstation 5 muita coisa nessa loja hoje e tudo por 30 euros então a gente vai lá comprovar isso fica em valência me parece que fica no shopping então a gente tá se preparando agora são seis e quarenta e sete da manhã a gente vai chegar lá pelo menos duas horas antes né para ver se a gente consegue entrar ali junto com alguém para ali para ver sei lá se tem a sorte de ser um dos primeiros né não acredito mas vamos tentar vou passar ali agora para buscar um amigo que vai com a gente um colombiano tá aí o meu esposo e um aqui ó estamos a caminho de valência vamos ver se a gente tem sorte o pessoal estamos já de sair daqui ó como foi a noite friozinho ó é isso e são sete e vinte da manhã oi tá de noite ainda cara aqui ó a gente queria sair sete horas mas acabou atrasando aí vinte minutos ó pessoal vamos buscar um amigo ele tá aí ó nessa igreja eu tô vendo ele lá em pé ó e aí ó e aí ó e aí aí e aí o amigo vamos o pessoal vamos abastecer aqui já botar um pouco de como eu escrevi I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures Of when we used to dance but Now I don't know where you are I miss you so bad, won't you come back to me I've got you in my head, you're all that I see I've lost all my chances, I know that I am too late I'm thinking of you I'm thinking of you Bom pessoal, acabamos de chegar aqui, Grand Túria Aqui atrás A expectativa é que tenha muita, muita gente Já deixaram lá nas redes sociais dele Que vão entrar grupos de 20 pessoas E cada grupo pode passar 8 minutos Tem muita coisa hoje aqui pra se ver Vamos ver se a gente tem sorte de entrar e pegar algum desses aparelhos Lembrando que hoje qualquer coisa que vocês encontrar pra comprar aqui Fica por 30 euros Então vamos ver se a gente tem a sorte de encontrar algo, meu amigo Vamos lá É pessoal, tá fazendo aqui 7 graus Tá frio pra caramba Ainda não vi nada, nem ninguém aqui Vamos ver Ó, já tem gente dentro esperando Vamos ver Vamos ver Vamos lá Já tem fila aqui, ó Aí pessoal Começamos já a dar a primeira caminhada aqui Em direção a loja Eu achei que iria ter muito mais gente Deve ter aqui uns Uns 80 pessoas de momento, né O problema é que hoje é sexta-feira Tem muita gente trabalhando Tinta-feira Tinta-feira What I should do and I wish you would be right here with me My mind is filled with pictures of when we used to... Tá chegando a hora da gente já, pessoal. Vamos lá. Já falou que é proibido gravar. Mesmo assim a gente vai tentar. Vamos ver o que é que dá. Trinta. Trinta. Tudo as trinta. Passa aqui. Pensa aqui. Pessoal, já tem gente aqui que saiu com iPhone, com televisão, com aquele robô aspirador, um monte de coisa. Tá bem chamativo. Vamos ver. Olha isso, pessoal. Qualquer peça dessa é trinta euros. Olha o robô. É um telefone. Olha isso. Olha isso. Um game telefone. iPhone. Não? Sim. iPhone. Um aqui. Num aqui tá em secar. Não. Não. Um. 5 minutos? Sim? Não, não falta. As tomas o senhor Rei Rojo, vale? Vai passar 20 pessoas, a segurança sabe. Vai ter 5 minutos na cita. As pequenas, sabe? Há bastante artículos. 5 minutos, tem que pegar seus artículos. 3 artículos com a pessoa. Agora temos 5 minutos para preparar. A tenda não é muito grande. A tenda não é muito grande, né? 5 minutos. Sempre tem que pegar seus artículos em mano. Quando termine o tempo e o que diz igual, sem provar. Adelante. Mas quando cumprem o tempo, manos arriba e passem tudo. Essas caixas aqui são os aspiradores, né? Essas caixas são os aspiradores, né? Essas caixas são os aspiradores. Secoteca. Me isso é um, né? Esses são os aspiradores. Seu. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 café em pó. Aqui em pó e faz assim e ela prepara. Então esse aqui também foi 30 euros, tá? Um detalhe a gente não testou nenhum, não sabemos se está bom, se está ruim. Provavelmente vai estar bom, né? Eu tenho muita sorte com esses eletrônicos que estão bons. Vamos, gente. Nossa amiga aqui pegou um paquete de 10 euros, né? Mostra aí. E aí achou que era o telefone, né? Vitor pegou três produtos. Quantos veio um paquete de surpresa e dentro dele veio quatro. Quatro, agora estamos ainda tentando descobrir o que é isso. Se vocês sabem o que é, olha aí. Mostra aqui. Ele parece tipo, tem um desenho aqui lá, tipo um cepilho, uma escova, alguma coisa assim. É que são desenhos diferentes, não? Tem aqui, testado nos Estados Unidos. Deve ser para fazer teste de Covid, não? Não sabemos o que é. Ele não abriu nenhum ainda. Primeiro ele vai ver quanto que vale, porque tipo, para ele não é interessante ele vai ver quanto que vale para poder, nem nem para ver ele é interessante. Ei, vamos ver o que é que dá. Agora vamos abrir o meu paquete de surpresa. Aqui está lá do aeroporto. Vamos lá, pessoal. Vamos começar com os paquetes pequenos. O drone, ó, eu vou guardar. E aí viu, não? Vamos abrir isso aqui. Um paquete de surpresa. Vamos abrir. E o que diz que vem aqui? Baram, baram. Homea, se fosse escuro. A gente viu as pessoas saindo com o teléfono, né? Sim. E com tele, com teléfono. Opa. Madre mia. Uma escova de aspirador. Uma escova de aspirador, por R$10,00. Olha. Primeiro não deu muita fácil, não. Eu estou indo lá devolver já. Esse segundo paquete está mais pesado. Tu que? Tu que? Têm várias coisas. Vai, olha. Têm várias coisas. Será? Vamos ver. Vamos ver se deu sorte. Esse está muito mais bom. Esse está muito mais bom de abrir. Vamos lá, gente. Vamos abrir mais um paquete de surpresa aqui. Rapaz. Olha, não paramos. A cara dele já não é boa. Madre mia. Tem um monte desse aqui. Eu não tenho ideia do que é. Deixa eu ver. Esse color era de cachorro. Tem um monte desse aqui. Para perro? De cachorro, não? De perro? Não sei. É como um cinto grão, alguma coisa assim. Está bonito, mas não sei. Para levar perro. Sim? Sim. Para levar perro. Sim. É verdade? Mas olha. Esse parque... Sim, a marca é boa. O material é muito bom, na verdade. Os colores aqui. E acho que o olho também. Veio muito. Vamos ver o que vem mais. Veio muito disso? Veio muito. Veio muito. Meu Deus. É sério? Esse é mais pequeno. Esse é diferente, olha. Esse é para as bolsas de... Esse é para levar as bolsas de... O saquinho de tirar o cocô dos cachorros da rua. Inclusive, vem até aqui dentro. Vão ver que bonitinho as bolsas? São de marca boa. Vamos ver o que vem mais. Eu estou vendo que nesse pacote aqui só vem coisa de perro. De cachorro. Pacote? Não sei. Não sei. Não sei. Oh, cabei um grande, olha. Deve ser de perro também. Tudo aqui é de perro. Larné. Ah, olha. Esse é de prender. É grande. É grande. Para mim é o material. Que bom. Que parece caro. É, é. Né? Esse é de prender o perro por aqui. Sim. Esse cachorro. Esse é grande. E aqui dentro vem mais uma boa coisa. Que é mais uma bolsinha de levar o saquinho de cocô dos cachorros. Pronto. Já tem o exito aí do cachorro. Só falta o cachorro agora em casa. É. Que dá zero, meu amigo. Não dá sorte que os caras não parece não. Ainda tem um paquete. É. Esse... Não sei não. Não sei. Acho que não vai ser. Esse é escromado. Ele é roupa. Ele tomou uma roupa e um cinturão, alguma roupa. Sim. Vamos ver. Último paquete de surpresa. Vamos ver. Rapaz. Você parece de surf, né? De praia. Esse aqui estou correndo. Sim. Olha. Duas roupas. São bolsas. Roupas. Vamos... Não sei. Fecha. Abre. Ah, mira. Pode ser... Vamos abrir pra ver agora. Ai, pra tu ir pra praia. Opa. São pantalones, né? São pantalones de ti, cadê? A cara da minha mina que gosta dessas coisas assim, muito doidas. Né? Vamos ver a outra. São pantalones. São pantalones. São pantalones, iguais. São pantalones. Não são iguais. Não é igual, não? Uma calça. Meu. Madre mia. Não. Tá tranquilo. É igual, gente. não vou nem abrir, é a mesma calça nem eram duas calças dessas iguais a falha que tem é que se vocês vêm comprar aqui, vale muito a pena a localização é boa o estacionamento é gratuito se chega cedo, chega como os primeiros dá pra pegar umas coisinhas bacanas a gente viu pessoas saindo com coisas boas mas tem que chegar primeiro a gente foi do segundo grupo e já não pegou muita coisa assim bacana tinha, o problema é que eles diminuíram muito tempo né, o tempo e outra e quando a gente entrou tinha 5 a 6 pessoas na frente né então as pessoas que entrou primeiro já foi porque pegaram muito aqueles robô aspirador sabe que vale dinheiro sim, aquela eu queria mais tinha muita coisa sabe, disse que tinha GoPro 11 o problema é que a gente não teve o tempo de buscar né, mas vale muito a pena vir, brincadeiras a parte, foi barato, a gente gastou aqui 90 euros, mas o que a gente pegou então já dá pra tirar o prejuízo né, porque tem essa máquina de café o drone e também o aspirador se isso funciona, a gente consegue tirar o prejuízo tá, então é isso eu espero que vocês tenham curtido aí quem gostou deixa um joinha, comenta, compartilha e até o próximo vídeo né agradecer aqui ao parceiro Victor né e ao colombiano Victor agradecer ele que veio com a gente e logo a gente vamos fazer outra vez é porque alguns dias da semana são mais baratos quinta-feira são qualquer peça é 2 euros mas pra pegar esses paquetes né Victor eu acho que nem vale a pena não, mas tipo 2 euros, paquete e surpresa dá pra arriscar né porque 10 euros você pega 5 paquetes então vamos vir aqui um dia na semana tá, vou prometer pra vocês um próximo vídeo vamos tentar novamente de uma forma diferente sim tá bom? é isso valeu viu tchau tchau Se inscreva no canal.